Tem novidade no Balanço Geral, é o Conexão Interior com a jornalista Bianca Marques. Vamos mergulhar nas tradições do município de Varrisay, terra do famoso músico Beden Power. Lugar de clima super agradável, produtivo e histórico. Uma cidade que fica no interior do estado do Rio de Janeiro, com divisa com os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Por aqui, muita cultura, tradição e história, com seus moradores, maioria de famílias imigrantes da Itália e sua grandiosa produção de café. Afinal, estamos na capital estadual do café e na vinícola, que é referência na produção de vinho de jabuticaba artesanal. Sejam muito bem-vindos à nova temporada de festas aqui na região noroeste do estado do Rio, que agora está ganhando espaço, viu? Nós estamos agora em todo o interior do estado e você vai acompanhar os melhores momentos das festas, eventos, feiras. Com muito carinho, nós vamos levar até você, que vai poder acompanhar. E para começar, para começar com o pé direito, nós estamos aqui na festa de abril em Varrisay, em comemoração aos 107 anos da Lira Santa Cecília, que é uma banda que tem uma representatividade aqui na terrinha de Beden Power. E vocês vão conferir a partir de agora comigo. Vamos juntos nessa e curtir esse final de semana maravilhoso aqui em Varrisay. Olha, Varrisay tem muita história. Estou aqui com o doutor Silvestre, que é o prefeito da cidade. E a gente está aqui na praça, onde tem um pedaço da história, né doutor? Isso, o Barenpaul. E ele é uma referência aqui do município, né? É, ficou sendo a figura mais importante da cidade, uma repercussão nacional, internacional e com muito orgulho para a Varrisay. Agora, uma curiosidade, que do evento desse final de semana da Lira Santa Cecília, o pai do Power que iniciou a Lira Santa Cecília? Foi o pai, não. Foi a avó dele, foi o primeiro maestro da Lira Santa Cecília. Não, a Lira Santa Cecília foi fundada por dois italianos da cidade, Giuseppe Tupini e Dante Dalioli. E ele veio contratar, não sei como, nem sei como pagava naquela época, para ser o primeiro maestro da Lira Santa Cecília, em 1917. A banda representa, é o nosso patrimônio material, né? É a nossa cultura. Hoje, são vários componentes da Lira que estão sempre renovando a cada ano, nunca deixou de tocar, nunca deixou de existir. Ela sempre ativa, sempre encantando os varissaenses, todos os nossos turistas. Estou aqui com a Joana, que é a atração dessa noite aqui na festa em Barrissai. E, Joana, seja bem-vinda para essa grande festa. Agora, como que é para você se apresentar no aniversário de 107 anos da Lira Santa Cecília, que é uma banda que tem representatividade na terrinha do Baden Power? Primeiramente, é um prazer estar na terrinha de Baden Power, né? Na terrinha do café, né? Café, do vinho. Eu já tomei aqui, aliás, ótimas xícaras e fiquei realmente apaixonado. E estar nessa festa é um presente, realmente é uma honra. A gente já vem desenvolvendo há algum tempo para trazer o show para cá, agora foi possível. E a gente vai trazer grandes sucessos, os sucessos que as pessoas conhecem, outros não. A gente deixa as expressões no suspense. E meu namorado é um sujeito, um ato não manda notícias. Gabriel Gava já chegou por aqui, né? Já preparou um repertório maravilhoso. Agora, qual é a emoção de você estar aqui na capital estadual do café e também é referência do vinho de Jabuticaba, conhece? Referência, já ganhei um presente aqui no camarim, já ganhei, vou provar, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção de vocês. Com certeza vai ser um excelente show, todo mundo tá esperando aí, fazer um grande show aí para agradar a todos. Tô aqui com a melhor sanfoneira do Brasil, Bia Sosek, que veio aqui prestigiar Varri Sai. Gente, tem aquele sotaque, agora de Bia pra Bia. Ah, você é Bia também? Bia também, de Bia pra Bia. Que legal. Como é que é esse negócio da mulher tocar de tudo e gostar de uma boa sanfone? Ah, eu me criei assim, né? No meio de pessoas que gostam da boa música, né? Do sertanejo, da música gaúcha. E acho que se eu não fizesse isso, não sei se existiria não. Todo ano a gente vem, mas é sempre muito bom, né? Aproveitar. Muitos anos a gente tá aqui prestigiando, é muito bom. É contagiante, clima bom, espetáculo. Muito bom, maravilhoso, a festa tá divina. Curtiram, né? Eu também adorei, gente, essa festa, esse final de semana em Varri Sai. Espero que vocês também tenham curtido. E se vocês quiserem levar a gente, a nossa equipe, pra cobrir a sua festa, mostrar pra todo o interior do estado, como a sua cidade é animada, como a sua festa dá gente, dá super certo, viu? Entre em contato com a nossa equipe, que a gente, eu quero muito ir até vocês. E o nosso próximo encontro é na próxima festa. Então aguenta aí, viu? Beijo grande pra vocês. Tchau! Que show! Valeu, Bianca! Espero mais conexões aqui, hein? Na nossa edição de sábado.